A vítima estava nesse carro, que seguia pela PR-566 entre Francisco Beltrão e Itapejara do Oeste. Quando já estava próximo a Beltrão, o motorista perdeu o controle e o carro saiu da pista e capotou. Nele viajavam quatro pessoas, mas apenas uma mulher sofreu ferimentos. Ela foi atendida por uma equipe do SAMU e encaminhada ao hospital. Os outros três ocupantes sofreram apenas escoriações e não precisaram encaminhamento ao hospital.